Onde está a gente? Aplausos 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 É só uma licitinha Certo eu tenho muito respeito De que nós estamos aqui Sou normal podemos aprender a dozeirees Uma pessoa ela não foia Ela... Tô burro Queま lembra né Naquilo lá né Então quando eu fosse falar pro pai Olá pra maior nem Eu não ainda falava assim Com cerca de eles Um Everything fire band Só um toque né Eu também Um dia um dia não sabia o que isso foi Então nós não foi, é o nosso que foi Quatro pedia, todo mundo está lá Mão, joelho e pé encosta no chão Enquase ele, vai sair Enquase ele, vai sair sem a vez Quatro pedia Mão, joelho e pé encosta no chão Quatro pedia Mão, joelho e pé encosta no chão Enquase ele, vai sair, vai sair sem a vez Quatro pedia Mão, joelho e pé Obrigado.